potencial. Tiaguinho desaprendeu matéria, meu amor, matéria, meu amor, matéria, meu benzinho, matéria, meu amor, matéria. O Tiago, ele não tá bem hoje, porque hoje ele recebeu uma notícia muito triste, né? E ele não tá muito legal, ele não tá muito bem. Então ele tá tentando... Nunca mais ficou no ponto, né? O costume dele é ficar sempre conversando, batendo um papo, fofocando, que ali gosta de uma fofoca. Rapaz, hoje eu mandei uma mensagem pra ele assim, eu dizendo assim, ei, Tiago, quero falar contigo. Na hora que eu disse, Tiago, quero falar contigo, o telefone já tocava. Eu disse, diabo, é isso, macho? Eu ia falar o negócio, ia escrever. Tava no WhatsApp, ele entrou em pânico e desespero só na base do chandelle. Ah, essa música é francesa. O que foi, ô Pontes? Ah, tá certo. Ai, monamu, meu bem, mafame. Deixa eu peinar a comer aqui. Essa coisa é catupiry, é? Eu não gosto dessas correu boas menta, não. Hum, eu vou dizer... Alegria do gordo é quando senta pra comer. Alegria do gordo não é comer. Hum, não é jogador. Deixa só esse pedacinho pra mais tarde. Hum, hum, hum. Daqui a pouco, eu já vou receber a mensagem do povo. Deixa a gente tá aqui, deixa tudo arrumado hoje. Deixa a gente lá, tu quer refrescar, é? O menino de vó vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar a vovó. O menino de vó vai deixar a vovó. Cuidado com o menino de vó. Estão tudo deixando a vovó. Cuidado, 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 cuidado. Mais outro caso, uma mulher Vítima de violência O que que ela fez? Ela acionou ontem A polícia militar Após ser espancada pelo marido O homem, ele desceriu Vários socos, pontapés Contra a vítima E ela disse, inclusive Que não foi a primeira vez que sofreu Esse tipo de agressão O caso aconteceu Na zona leste de Teresina O Kilsson Johnny tem as informações Vamos ver agora com ele O voz de Viludo Kilsson Policiais militares Do 5º Batalhão foram acionados Para atender uma ocorrência No residencial Tereza Brito Zona leste de Teresina Onde Um homem teria agredido A própria esposa Agora ela resolve Pedir medida protetiva Por não aguentar mais Tanta violência Foi agredida pelo mesmo Aí A gente foi até o serviço dele E conduzimos eles aqui Até a central Ela muito lesionada? É Os senhores levaram ela para o A UPA do satélite E da UPA na central de flagrante É Ela chegou aí para o IML Fazer o exame Já fez? Fez E com relação a ele Ele já vinha Por que a motivação Dessa violência? Quarta vez Ciúmes Ele é churrasqueiro Ele foi preso No estabelecimento Onde ele trabalha Na churrascaria Confessou os senhores Dessa agressão Confessou E que realmente Era ciúmes Não Ele não disse que era ciúmes Agrediu ela E acho que ela Tentando acabar com o relacionamento E É Dessa Essa foi a quarta vez Ele usou algum instrumento Alguma faca? Não Não Todas as vezes? Só morro mesmo Morro de soco E aí ela Ela disse Não Não dá mais Foi A mulher quando ela chega E toma essa decisão De dizer não dá mais Parece que A cabeça do doido Entra em parafuso Né? Ele só se sente bem Se ele for lá E cometer um crime O que é que leva um cara A bater numa mulher? Covardia O cara é Covarde Toda vez que eu vejo O caso desse tipo aqui Não tem uma outra palavra Que defina um covarde Desse tipo O cara é covarde Ter coragem de bater numa mulher Ter coragem de espancar uma mulher Dar soco Dar pontapé Gritar Ó Você tá casando agora Tem muita gente que casa agora Começou a casar Tá num relacionamento de início Tá no começo O que que acontece? No primeiro grito No primeiro palavrão No primeiro empurrão No primeiro beliscão Você já tem que sair desse relacionamento Que é um relacionamento abusivo Mas infelizmente As pessoas esperam O agressor melhorar Né? Não Foi só Um momento Que eu tive Porque eu bebi E tem sempre uma desculpa Pro agressor Peraí que vai trazer Um outro produto aí Pontinho É É